Vem comigo conhecer a cidade de Cengés, no Paraná. Uma cidade cheia de cachoeira, trilha, vários passeios incríveis e eu vou passar pra vocês um roteiro de dois dias. Bora? Buenos dias, andarilhas e andarilhas. Vim mostrar pra você essa cidade incrível que é Cengés. Gente, eu vi uma foto no Instagram de uma cachoeira e falei, aonde é isso? Comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, não tem quase nada em blog, não tem nada no Google, não tem nada no YouTube. E aí eu descobri que tem um monte de cachoeira, assim, incríveis, tem 60 catalogadas na cidade. Só que é uma cidade pouquíssima explorada pelo turismo. Tem um hotel em Cengés, eu nem tô na cidade de Cengés, eu tô hospedada na cidade vizinha, que é 20 minutos de Cengés, que chama Itararé, que também tem alguns atrativos. Vai estar em outro vídeo, os atrativos de Itararé. Mas, cara, eu vim conhecer, peguei o feriado do carnaval, vou passar quatro dias aqui e vocês vão ficar loucos, malucos, porque é muito lindo e ninguém conhece. Tipo, pleno carnaval, gente, não tem ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. A gente fechou com guia, vou passar o contato do guia e tal, pra gente conhecer tudo que a região tem pra oferecer e que ninguém conhece, sério. Então, vamos lá. E o primeiro atrativo do dia é o principal atrativo da região de Cengés, que é a Cachoeira do Sobradinho. Ah, gente, eu trouxe a Atenas, minha cachorra. É uma viagem pet friendly, ela vai curtir muito as cachoeiras. Enfim, o primeiro atrativo é a Cachoeira do Sobradinho. Ela tem 40 metros, uma trilhinha fácil. Hoje, todas as cachoeiras vão ser trilha fácil, 600 metros de trilha. E ela é muito linda, gente, vocês vão ficar malucos, doidos. Vamos lá. Música 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 Cara, Atenas tá se divertindo muito. Então, olha ali ela. Antes ela tinha medo de água, mas agora ela tá sem medo, nadando por toda parte. E aí, olha o tamanho do poço, gente. Tem muito lugar pra nadar, mas a guia avisou que bem ali, perto da queda, é perigoso. Ele puxa, você pode morrer afogado. Já teve até morte aqui. Então, não vá bem debaixo da queda, tá? Nossa, gente, esse paredão é muito bonito. E a guia disse que tem mais água normalmente. Ele faz tipo um chuvisco de água. Eu tô sentindo tipo um chuvisquinho de água. E do lado tem a queda gigante, enorme. Muito, muito, muito impressionante. Música Gente, e pleno carnaval. Não tem absolutamente ninguém. O segredo é chegar nove, dez horas. Depois disso, enche, tá? Porque não paga nada pra entrar. É acesso fácil, 600 metros de trilha. Mas, ó, por enquanto, zero pessoas. Só a gente. A Cachoeira de Sobradinho merece ser o principal atrativo aqui de Sem Gés. Porque ela é muito bonita. Incrível. E Sem Gés fica a quatro horas e meia de São Paulo, assim. Achei bem razoável. Super dá pra fazer. A gente veio passar um feriado de quatro dias. E, enfim, quatro horas e meia. Mas já fica no Paraná. Fica bem na divisa. E Tararé, que é onde a gente tá hospedado. Que é quatro horas de São Paulo. Fica em São Paulo. Aí você anda vinte minutinhos. Chega em Sem Gés, que já é Paraná. Gente, olha que linda a trilha. Isso aqui é pinos. As árvores são muito, muito lindas. Ó. É. E a próxima parada É o Canyon Jaguaricatu Mas no caminho, olha isso, que linda Tem uma árvore No meio do nada Não tem mais nada E tem a árvore ali, ó Que cena impressionante Uma árvore centenária No meio do caminho E a segunda parada Aqui no Canyon Jaguaricatu Gente, não dá pra vocês Entenderem pelo vídeo Como é bonito e grande E alto É muito, muito alto Tem de 80 a 100 metros E eu vou pedir pra Guia Explicar um pouquinho pra gente Ó, gente, essa aqui é a Paola Do Instagram Arroba Vem Pra Sem Gés Eu vou passar o número dela pra vocês Nos comentários Aqui na descrição do vídeo Mas ela vai contar um pouquinho mais Sobre o Canyon Então, aqui a gente está no Canyon Jaguaricatu Tem esse nome devido ao rio Que passa bem ao centro dele E o Canyon Jaguaricatu A gente tem Paredões de 80 a 100 metros de altura E ele faz parte da Scarpa Devoniana Que vai daqui até Lapa Por meio de cânions A Scarpa Devoniana Divide o Paraná Em primeiro e segundo planalto A gente veio fazer uma paradinha Pra foto na Cachoeira da Ponte Ela tem esse nome Porque tem uma ponte Mas é um pocinho bem pequeno Meio perigoso E um lugar muito lindo De tirar foto Que eu vou mostrar pra vocês Uma paradinha pra Atenas comer e beber água Hidrata o seu cachorro Hidrata o seu cachorro Vamos visitar muitas cachoeiras nessa viagem Agora a gente está indo pra Cachoeira da Erva Doce Os moradores não chamam ela assim Os moradores chamam ela de Chica Lopes Que era uma moradora aqui da Cachoeira Mas na internet está sempre como Erva Doce Trilha fácil, 600 metros, suave Paramos o carro e estamos andando aqui Numa linha reta Ó, é esse caminho aqui Facinho, reto A gente está beirando a represa Aqui do lado tem uma represa E a gente está indo Do lado da represa Ó a represa aqui Quer ver pra vocês verem E chegando Olha a vista, gente Ela é bem grande também Tem uns 15, 20 metros Bora lá Ó, e estamos tendo que tirar o tênis Tirar o tênis Porque aqui pra chegar na Cachoeira Molha totalmente o pé E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, dá pra entrar debaixo da queda Olha isso A gente tava aqui fazendo umas fotos Muito, muito incrível E nossa última parada antes do almoço É o Alagá do Porto Velho Essa ponte aqui Que tem essa represa Bem bonito Ali tem um homem pescando Mas é só uma paradinha pra tirar foto Mas muito, muito bonito E a gente veio almoçar no Café Caipira da Dani Que é um sítio Olha a vista do almoço Que coisa mais linda O que você pegou aí, Andrés? Bola de milho que me lembra Caracajá Tem comida mineira, né? Não, me parece comida mineira Mas a gente tá no Paraná Mas, ó Comidinha É a vista E o almoço aqui É 35 reais Agora eu já tô filmando, tá no final Mas a comida é bem gostosa Bem caseira E o lugar é muito lindo Eu queria mostrar pra vocês A parte do banheiro pra vocês verem Olha aqui Que coisa linda Parece um quadro Olha E no lugar que a gente almoçou Na Dani Dentro da propriedade dela Tem uma cachoeira Que é o Poço das Margaridas Quase ninguém conhece Porque só quem come lá É que vai Não achei nenhum site Como que chegava Só os guias sabem E só os guias trazem pra comer aqui, né? Essa comida caseira da Dani Então, bora conhecer o Poço das Margaridas No terreno da Dani E a última parada do dia É a cachoeira do navio A gente tá cansado Então a gente nem vai entrar na água Eu só vim aqui pra mostrar pra vocês E ver o visual Então, bora Música 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 E chama a cachoeira do navio Por causa dessa pedra aqui Vocês acham que parece um navio? É mais ou menos, né gente? Comentem aí nos comentários Se vocês acham que parece um navio Ou não parece A missão da noite Foi encontrar um restaurante Que aceitasse Atenas A gente parou Numa indicação de rascaria Chamada Estradão Que fica na beira da estrada Mas eles não aceitaram E aí falaram pra gente Vir aqui no centro da cidade Calma Antes eu preciso esclarecer Que sem jazz Que é a cidade onde tem mais cachoeiras Não tem hotel Tipo, não tem estrutura de hotel Tem um hotel Então o que a gente fez? A gente tá hospedado em Itararé Que é uma cidade a 20 minutos Com muito mais estrutura Tem alguns poucos Mas tem alguns hotéis E a gente tá aqui em Itararé E aí a gente veio pra rua principal de Itararé Que chama São Pedro E a gente foi olhando os bares que tinham mesa na rua Pra poder sentar com Atenas E paramos no John Beans Então estamos aqui Vamos jantar aqui Hambúrguer, lanche E drinks E eu pedi um Bauru Foi 12 reais E Andrés pediu um X Salada Que foi 14 E também um Moscomuli Moscomuli achei caro, gente Moscomuli preço de São Paulo 28 reais Segundo dia em Sem Jazz E a gente vai fazer uma trilha de 14 quilômetros Muito famosa aqui Que chama Trilha das Cachoeiras A gente vai passar por umas 5 cachoeiras grandes Mas são 14 quilômetros, né? Então vou mandar muito Tô toda protegida com chapéu, com camiseta Porque eu já queimei muito Tá um calorão E bora! A gente estacionou o carro assim No meio da estrada de terra E não dá pra fazer sem guia Essa trilha Não tem nenhuma sinalização Inclusive estamos entrando aqui Nesse lugar aqui Não tem nenhuma sinalização Estamos fazendo com o guia do Arroba Vem Pra Sem Jazz E a primeira parada, gente É nesse buraco aqui Que supostamente tem 3 metros de profundidade E o pessoal nada dentro do buraco Eu não sei não Será que eu entro, gente? Vocês acham que eu entro? E aí tem uma cadinha d'água Até lá embaixo Vamos ver se eu decidi entrar Meu namorado disse que vai pular aí Não sei, e aí? Pule! Pule, amor Vai de uma vez Vem, Atenas Vem com o papai A gente está andando no meio das árvores A coisa mais linda Olha É muito impressionante E chegamos numa borda infinita Chegando na cachoeira do Lajadão Olha o tamanho Vem com o papai E aí E aí E aí E aí E agora, depois de mais uma caminhadinha Chegamos na Cachoeira dos Viadinhos Bem bonita, bem gostosa Ela desce até aqui, ó E ali embaixo tem outro poço Que o pessoal nada lá embaixo, ó Música Gente, a trilha é do dia todo Você acaba às 5 da tarde Então tem que trazer um almoço Tragam lanche, sanduiche natural, pão de queijo, fruta E sempre 1,5 litro de água por pessoa, gente Sério, é importante Pra não morrer nem de fome nem de sede nessa trilha, viu? Então não esqueçam de trazer alimentos Muitos Ó, a Teninhas tá acabada ali Né, filha? Tô muito cansada E ó, a gente trouxe lanche pra comer Todo mundo trouxe Muito importante Comer Né, minha filhinha? Você tá cansada, meu amor? Nossa, gente Tá fácil não? Caralho, tinha que wing Gente, tinha que pegar um subidão Treta Realmente, 14 quilômetros são bem cansativos Eu tô Só que Força, foco e fé Tentando sobreviver Tomara que eu sobreviva Tá difícil Tá difícil o Brasil E agora a gente tá chegando na cachoeira do postinho Dá pra ver ela super de longe, ó Vou dar uns carros parados ali Mas a gente vai tomar um banho nela Então bora E a gente voltou no café da Dani Dessa vez Pra tomar café da tarde Depois da trilha Olha que delícia Vou mostrar pra vocês O que que tá rolando aqui Ó, tem suco Tem geleias Esse pão aqui É muito bom O pão artesanal O queijinho Bem, é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse roteiro de dois dias Aqui em Sem Gés, Paraná Lembrando que a cidade Fica quatro horas e meia de São Paulo E três horinhas de Curitiba Então perto de duas cidades grandes E se você tiver mais tempo Eu recomendo explorar um dia a cidade de Tararé Que é a cidade que eu recomendo você se hospedar Pra visitar Sem Gés A gente se hospedou no Hotel Paraíso Ele tem a opção Paraíso 1, 2 e 3 A gente ficou no 3, que é o mais simples É super baratinho A gente não achou outra opção Porque no Carnaval a cidade estava lotada Mas tem vários outros hotéis Tem um que chama Hotel Itararé Várias opções em Itararé E como eu disse, é pertinho de chegar em Sem Gés Eu recomendo vocês usarem Itararé como cidade base Outras cidades também legais na região Caso você tenha mais dias É Itapeva Que tem um cânion muito incrível E Jaguaria Iva Também Que tem várias cachoeiras Várias coisas Jaguaria Iva já é mais uma horinha de Sem Gés Vai ter vídeo no canal de Itararé Que eu fiz um roteirinho de um dia Então a gente fez dois dias em Sem Gés E um dia em Itararé Foi incrível Então assistam também o vídeo de Itararé Espero que vocês tenham curtido Se você curte viagens Se você curte ecoturismo E trilha e cachoeira Segue aqui o canal Se inscreve Liga o sininho Segue lá também no Instagram Que tem todos os destaques de todas as viagens Arroba Andarilhas E até a próxima pessoal Valeu Beijo